Música Olá, começa agora mais uma edição do Indaia Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver. O caminhão bate na Praça do Pedágio da SP-75. Sub-inspetora da Guarda Civil é destaque na instituição e no treinamento de tiro. Secretaria de Urbanismo inicia obras de contenção no Córrego Barnabé. Tudo isso você assiste agora no Indaia Notícias. Música Hoje pela manhã houve um acidente na rodovia Santos Dumont, exatamente na Praça de Pedágio, que fica no território da nossa cidade. Quem passava pela Praça do Pedágio de Indaiatuba, no sentido Campinas, se deparou com um acidente envolvendo um caminhão. O veículo de grande porte tentou evitar a colisão com o utilitário, mas não conseguiu. Segundo testemunhas, o caminhão que transportava carne bateu no concreto no momento do desvio e ficou inclinado. Segundo a Rodovias das Colinas, concessionária que administra o trecho, o caminhão foi removido para um lugar seguro por um guincho. A pista foi liberada por volta da uma e meia da tarde. A Secretaria de Desenvolvimento está recebendo inscrições para o Workshop de Lideranças, com o tema Desenvolvimento Organizacional Interno e Externo. O evento visa melhorar os resultados nas médias empresas. O Workshop será realizado no Centro de Convenções AIDU-Bona-Chela no dia 14. As vagas são limitadas e estão acabando, então se apresse. Mais informações pelo telefone 3834-9369. E a FAICI já começou, deixando a cidade no clima sertanejo e atrações para toda a família. A Festa Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba, tradicionalmente conhecida como FAICI, já começou e está recheada de atrações, principalmente para quem gosta do estilo sertanejo. Quem dá o pontapé inicial é o cantor mineiro Gustavo Lima, que começou a fazer sucesso em 2010. Essa gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você. Na madrugada, dançar, pular, papel, soma e a gata. Amanhã é a vez dos cantores de Planos Impossíveis, a dupla Jades e Jadson. No sábado, a festa tem dois shows, a dupla Taíde e Alexandre, intérpretes de Tá Nervoso Vai Pescar, e no mesmo dia, a dupla que teve origem na cidade de Limeira, Edson e Hudson, continuam as animações. No domingo, quem comanda a festa é a dupla goiana Jorge e Matheus. Um amor que pra mim era sonho, Surpreendente provar do que... E a Faici não para. O cantor Luan Santana é responsável pela animação do dia 14. No dia 15, o sertanejo mineiro de Eduardo Costa embala os corações apaixonados. No dia 16, a dupla paranaense Fernando e Sorocaba faz a festa. O último dia tem a grande presença da surpresa da Faici, a dupla Hugo e Tiago. Tô pagando, colado e rolado no rabo de saia, nem tô ligando, meu time saiu na primeira rodada, tá melhorando, o dinheiro acabando e a vida apertada. Vão me virar... Os portões abrem às 7 da noite todos os dias e o recinto da festa fica localizado na Rua Prata, no Distrito Industrial, próximo à Rodovia Santos Dumont. E a partir de hoje, a cidade estará agitada pela Faici. Por isso, fique atento no trânsito e não tenha pressa de chegar no seu destino. Além disso, os radares também estarão funcionando normalmente. Nesta sexta-feira, os radares vão estar na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, a altura do número 5422, e na Avenida Presidente Vargas, a altura do número 2351. O horário de operação desses radares é das 6h30 da manhã às 11h. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, a altura do número 3981, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Hospital Dia. E no final do dia, das 4h da tarde às 8h da noite, os radares estarão na Avenida Francisco de Paula Leite, a altura do número 3093, e na Avenida Presidente Kennedy, a altura do número 1226. E no próximo bloco, você confere. Subinspetora da Guarda Civil é destaque na instituição e no treinamento de tiro. Mais detalhes daqui a pouquinho. Fique por aí. A Guarda Civil é uma instituição composta por mais homens que mulheres. E ainda assim, uma subinspetora se destaca. A primeira mulher a ocupar o cargo de chefe da Divisão de Ensino e Treinamento da Guarda Civil tem sob sua responsabilidade 250 homens e 13 mulheres. E mesmo enfrentando o preconceito de ser mulher num universo particularmente masculino, ela demonstra o enorme prazer que tem pela profissão. Eu entrei na Guarda Municipal em 1989 devido a minha admiração pelas mulheres fardadas. uma coisa que eu tinha em mim é essa vontade de ser guarda. Prestei o concurso, passei, e a minha vontade, assim, aumentou a minha admiração. E, assim, todos nós sabemos aí que grande parte da humanidade a mulher era vista como um sexo frágil, né? Sempre dependente da figura masculina. E hoje não, hoje a mulher, ela ocupa aí vários espaços, está à frente de empresas, dirigindo o país, né? Como nós temos aí a presidente, Dilma. E eu também aqui, hoje, tenho, ocupa um cargo de chefe de Divisão de Ensino. Aulas de hierarquia e disciplina, práticas operacionais de abordagem de veículos e indivíduos e estudos de caso são assuntos levados para a sala de aula com a finalidade de ajudar os guardas civis a se prepararem melhor. No início da guarda, né? Claro, em Dayotuba não era. A cidade que é hoje, né? A cidade aumentou, o efetivo de guardas aumentou e, consequentemente, aumenta também a violência, né? Com o crescimento da cidade. No início, eu trabalhava, o serviço da guarda feminina era patrulhamento a pé, comunitário, nos comércios, né? Preventivo, travessia de alunos. Hoje, não. Hoje, minha rotina é interna, não trabalho nas ruas, cuido só mesmo da parte educacional dos guardas, que é uma exigência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, prepara os cursos dos guardas que tem que ser feito todo ano, senão eles não... para que todos tenham seus portos de armas atualizados. Há 25 anos, na guarda civil, Marilza nunca participou de uma ocorrência com troca de tiros. Mas, mesmo assim, ela se destaca no treinamento de tiros, superando, inclusive, muitos de seus companheiros. A média de acerto dela é de 98 pontos a cada 100 tiros lançados. Fui muito bem no treinamento de tiro, superando até muitos homens. Até alguns instrutores já me disseram que as mulheres são melhores atiradoras que os homens. Por quê? Porque a mulher tem mais paciência, ela se propõe a ouvir as instruções e não vão para o treinamento já com aqueles hábitos arraigados que os homens já vão com aquela vontade de atirar. Tem até um... Durante o treinamento, às vezes nós colocamos lá 20 munições no carregador, ou 10 munições. O instrutor explica. Dá 5 tiros, pausa, mais 5. Ou 10 tiros, pausa, mais 10. A mulher, ela presta atenção e faz aquilo certinho. O homem, ele já chega com aquela vontade de atirar e já quer dar todos os tiros e acaba aqui perdendo alguns pontos, né? Mas assim, no geral, aqui na Guarda Municipal, a maioria atira muito bem. E mesmo tendo um problema de saúde que afastou por 5 anos do cargo, sua luta foi grande e sua esperança de voltar para o trabalho foi recompensada. Em 2004, eu tive um problema sério, né? Nos rins. Perdi os meus rins e passei a fazer hemodiálise. Fiquei 5 anos afastada da guarda e alguns médicos até queriam me aposentar e eu lutei, persisti, que não queria deixar de exercer a minha função aqui na Guarda Civil. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Apareceu um doador. Agradeço até essa família que eu não tenho contato, mas que naquele momento de dor permitiu que fosse feita a doação. E voltei para a guarda em 2009. Já fui promovida por uma promoção de excepcional qualidade, que conforme a nossa lei, o guarda que tem 10 anos no excepcional comportamento e nível universitário, ele tem direito a essa promoção. fui promovida e devido ao meu desempenho nos serviços prestados, fui indicada. Até agradeço ao secretário de Segurança, Alexandre Guedes, por essa indicação. Agradeço a todos os meus superiores hierárquicos por me deixar à vontade para exercer essa função aqui dentro da Guarda Civil. Dessa maneira, ela se torna prova de que obstáculos sempre existirão, mas a força de vontade e a persistência devem ser maiores. Uma coisa que eu trago comigo é que nós não devemos desistir nunca, nunca. É seguir em frente. Eu aprendi que nós, mulheres, somos capazes de ter o respeito e a admiração de todos. E devemos, sim, focar no nosso objetivo. É o que eu aprendi aqui, que nós podemos, sim. Domingo é dia de reunir a família. E você, já pensou onde vai fazer o almoço de Dia dos Pais? Pensando nisso, a Isildinha do Lar de Velhos Emanuel tem um convite para você. Olá, eu sou a Isildinha, presidente do Lar de Velhos e estou aqui para fazer um convite para vocês. Domingo, Dia dos Pais, vamos ter um almoço em benefício aqui ao lar. Se você quiser comparecer, das 11h30 às 15h30, R$ 20,00 por pessoa, criança até 7 anos não paga, o cardápio está maravilhoso, feijoada completa. Para quem não gosta, teremos lá um frango com legumes na manteiga. E vai ser um dia maravilhoso com os familiares, amigos e, ou melhor, ajudando aqui os papais, as mamães, os avós, os vovôs do Lar de Velhos. Compareça, domingo, na Viber, das 11h30 às 15h30. Conto com vocês. Em Gato, o Bacê dia amanhã, a 11ª reunião extraordinária dos Comitês das Bacias Hidrográficas PCJ. O encontro acontece às 9h30 da manhã, no Centro de Convenções de Bonachela. Além de apresentações de informes, será realizado um resumo das ações desenvolvidas nesse período de estiagem. E a temperatura continua oscilando. Será que esfria ou esquenta nos próximos dias? Vamos conferir a previsão do tempo. A sexta-feira será nublada e o sol aparece entre nuvens. A temperatura deve ficar entre 21 graus e a mínima deve ser de 8. No sábado, o sol aparece na maior parte do dia, mas ainda existe aumento da nebulosidade. A máxima é de 24 graus e a mínima de 9. E no domingo, o sol esquenta, mas o dia ainda fica nublado. A temperatura fica com máxima de 25 graus e a mínima de 11. E no próximo bloco, Secretaria de Urbanismo inicia obras de contenção no Córrego Barnabé. Fique por aí, a gente volta já já. Além do Parque Ecológico, a Secretaria Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente deu início a outra obra no Córrego Barnabé. A contenção de encostas do Córrego Barnabé começou na semana passada entre as pontes da Rua 80 e da Rua 58. O objetivo é evitar a erosão, que é a queda da terra que forma a encosta, além do assoreamento, que é o acúmulo desse material no Córrego, formando bancos de areia. A obra consiste em instalar uma proteção feita com telas de aço preenchidas com pedras. A previsão de conclusão das obras é de quatro meses. E quinta-feira é dia de estreias no telejornal. Todas as novidades que passam nas telonas você confere agora no quadro de cinema. Olá! A semana traz duas estreias para as salas do Topaz de Cinemas em Dayatuba. O primeiro é Vestido para Casar, uma comédia nacional estrelada pelo já conhecido e engraçado Leandro Hassum, mesmo ator do sucesso até que a sorte nos separe. Bem no dia de seu casamento, Fernando, interpretado por Hassum, rasga sem querer o vestido de alta costura de uma mulher. O problema começa aí, já que ela estava acompanhada pelo amante e precisa de qualquer jeito voltar para casa com um vestido impecável. O elenco ainda conta com as atuações de André Matos, Fernanda Rodrigues, Júlia Rabelo, Renata Domingues, Tonico Pereira e está em cartaz no cine Topazio do Polo Shopping. Confira o trailer! Ficar nervoso no dia do casamento é normal. A hora de pegar a cara no aeroporto! Você me deixou lá esperando em um aqui de conversa com uma qualquer... Uma qualquer não, porque eu fui Miss Monge Mirim. Mas um noivo como ele você nunca viu. Deixa eu botar aqui para trás meu amigo. A segunda estreia da semana reúne astros das telonas em um drama cheio de suspense e muita ação. Rover, a caçada, conta a história de habitantes australianos que vivem uma rotina perigosa, onde a criminalidade comanda as ruas. Com o passar dos anos, Eric perdeu quase tudo o que tem. Isso faz com que ele se torne um homem piedoso e muito severo. Quando seu carro é roubado por uma gangue, ele planeja ir atrás dos bandidos. No caminho, ele se surpreende, porque vai dar carona para o ingênuo membro da gangue, abandonado por seus comparsas. O emocionante enredo tem interpretações de Ben Armer, David Field, Robert Pattinson e Samuel Lee. É over for you. Eu sei o que. O que você acha é over for me foi over a long time ago. O que você acha 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 E na semana que vem falaremos sobre mais estreias. Uma delas é o filme nacional muito aguardado baseado na história do famoso escritor Paulo Coelho. E a expectativa não para por aí, porque as tartarugas ninjas também vão aparecer nas telonas. E aí, do que você acha que você acha que você acha que a gente tem um episódio de um momento mais atrativa. do Estado de São Paulo para franquias. Indaiatubanos devem para a Fazenda Estadual R$ 4,7 milhões referente ao IPVA. Correio poderá entrar em greve a partir do dia 18. E começa daqui a pouquinho no Casarão mais uma edição do Prefácios. O convidado da noite é o jornalista e professor doutor Celso Falaschi. E o objetivo é uma conversa com personalidades da literatura. O evento é muito interessante e já contou com a participação de pessoas de todas as idades. E termina agora mais uma edição do Indaiatubanos. Obrigada pela sua companhia e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza